Um inimigo do passado volta ativa, destrói postos avançados e ameaça iniciar uma guerra interestelar em Balance of Terror, episódio de Jornada nas Estrelas que vamos revisitar agora. Bom, esse é um episódio clássico de Jornada nas Estrelas, né? Provavelmente o melhor aí dessa bateria de primeiros episódios e um episódio muito importante porque além de tudo traz uma introdução fundamental ao que viria a ser o arcabouço de Jornada nas Estrelas. É a introdução dos Romulanos, inimigos clássicos da federação e da Terra antes mesmo da federação ser fundada. Tudo começou com esse episódio aí, Balance of Terror. E quando ele começou a ser produzido, todo mundo na produção já sacava que ia ser um episódio incrível. Mas também tinha muito medo que fosse um episódio incrivelmente caro. Ele exigia muitos efeitos visuais, ele era um episódio que tinha que ter construção de cenários da nave inimiga ele tinha uma série de dificuldades ali que realmente preocuparam muito. Bob Justman, que era o produtor associado que cuidava dessa parte de botar as coisas dentro do orçamento ficou absolutamente desesperado. Ele falou, olha, o roteiro é magnífico, mas vai custar um caminhão de dinheiro. A gente vai quebrar a Desilu com esse episódio. Ele chegou a brincar falando assim, a gente não precisa nem da série inteira pra quebrar a Desilu. Só esse episódio aqui a gente já vai quebrar. E de fato, embora não tenha quebrado a Desilu naquele momento, foi um episódio que acabou com todas as reduções e o encolhimento da história ao longo do tempo ainda assim custando extremamente caro. Saiu em 236 mil dólares. Você pensa, o orçamento original é de 193 mil e 500 dólares e você termina com quase, pouco mais de 40 mil dólares de estouro é realmente uma coisa de se assustar. E tinha muita coisa aí que era cara nesse episódio, né? A própria construção dos romulanos, as orelhinhas pontudas. A gente pensa hoje e fala, poxa, não tem maquiagem mais simples que a maquiagem dos romulanos. Que é igual a do Spock, né? Dos vulcanos. Mas pra aquela época e pra aquele orçamento que eles tinham, até fazer orelhas pontudas era um troço complicado. Você precisava escalar o ator antes, pra você fazer molde das orelhas. E inclusive eles usaram um artefato aí pra economizar nas orelhas, que foi desenvolver capacetes pros romulanos, né? Então a maioria dos personagens ali que formam a tripulação da nave romulana usam capacetes pra não mostrar as suas orelhas. Então essa era uma das muitas preocupações. Os efeitos visuais também tinha muito efeito visual, as cenas de batalha. Então realmente um episódio muito caro e que preocupou muito, mas que do ponto de vista do roteiro agradou a todos desde o início. Tava todo mundo bem animado de fazer esse episódio. Ele foi escrito pelo roteirista Paul Schneider. E o Paul Schneider não era um escritor de ficção científica, não tinha familiaridade nenhuma com ficção científica. E a inspiração que ele foi buscar pra escrever esse episódio foi um filme chamado The Enemy Below, A Raposa do Mar em português. É um filme de 1957, que mostra uma batalha entre um submarino alemão e um destroyer americano durante a Segunda Guerra Mundial. Então a principal inspiração desse episódio foi esse confronto. E aí ele é espelhado dessa maneira. Os alemães viram os romulanos com o seu submarino, que seria a nave com dispositivo de camuflagem, e a Enterprise vira o destroyer americano no filme. Essa foi a leitura, a readaptação da história, fortemente baseada nesse filme, The Enemy Below, mas também com alguns elementos tirados de outro filme de submarino chamado Run Deep, Run Silent, Run Silent, Run Deep, na verdade. Que é O Mar é Nosso Túmulo, um filme de 1958, dirigido inclusive pelo Robert Wise, que foi o diretor do primeiro filme de Jornada nas Estrelas para o cinema. Então o Schneider pegou essa história e resolveu adaptar, entre aspas, para o formato de Jornada nas Estrelas. E a primeira versão que ele entregou da história, ele realmente se empolgou. Como ele não tinha familiaridade nenhuma com ficção científica, ele incluiu muitos dados técnicos, né, do que ele imaginava que fosse necessário. Até o Gene Rodenberry receber a versão dele da história, falou, ó, não, baixa a bola nisso, a gente tem que contar a história, não ficar muito preso aos detalhes técnicos, mas contar a história. Então baixa um pouco aí o teu entusiasmo com esse lado técnico e vamos tentar definir exatamente quais são as capacidades que cada nave deve ter para funcionar aí nessa história que você concebeu. E claro, uma das introduções importantes foi a dos Romulanos, que teve como seu protagonista, né, um ator que certamente é bastante lembrado em Jornada nas Estrelas, que é Mark Lennart, o ator que mais tarde viveria outro personagem de orelhas pontudas, o pai do Sr. Spock, o Sarek, né, e esse foi o primeiro papel que ele conseguiu em Jornada nas Estrelas, e pessoalmente ele considerou esse papel mais desafiador, mas até mais sofisticado que o papel do Sarek. O papel do Sarek, claro, tem um apego afetivo maior, porque ele teve que fazer várias vezes, e porque ele, enfim, é o pai de um dos personagens principais da série, mas em termos de desafio dramático, esse personagem Romulano é mais interessante, foi mais interessante para o Mark Lennart. E realmente isso se mostra em tela, né, quer dizer, a qualidade da atuação é fundamental para transformar essa história numa história interessante, em que você tem os dois pontos de vista, o ponto de vista dos Romulanos, o ponto de vista dos humanos, e a gente enxerga ambos os comandantes nesse jogo de gato e rato, e ambos com o seu valor, com a sua moralidade, com a sua ética, quer dizer, não tem um vilão e um mocinho, mas sim dois comandantes numa guerra, um precisa vencer, outro precisa perder, né, e assim que é, e assim foi construída a história desse episódio, realmente muito sensível essa construção, e funciona muito bem, e tem um outro elemento que talvez não tenha saído diretamente desses filmes em que ele foi baseado, que é o elemento do preconceito, né, isso realmente não foi, não fazia parte do escopo original dos filmes que basearam esse episódio, mas foi incluído pelo Paul Schneider, e funciona, funciona muito, muito bem aí, né, a coisa do Tenente Stiles, questionar a lealdade do Sr. Spock, e achar que ele pode ser um espião romulano, e o fato dele ter orelhas pontudas como os romulanos, faz com que automaticamente esse personagem, que é um personagem que teve parentes perdidos na guerra romulana um século atrás, imediatamente desconfiar do Sr. Spock, esse é um tema muito caro ao Gene Roddenberry, uma coisa que ele sempre quis abordar, histórias que eliminassem essas ideias de preconceito, e Balance of Terror funciona muito bem nesse aspecto também, especialmente esmerado nesse tópico, né, curiosamente, foi justamente porque o Gene Roddenberry queria abordar preconceito, que a série anterior dele, o Tenente, foi cancelada, eles fizeram, era uma série ambientada nas Forças Armadas, e ele quis mostrar um episódio de preconceito racial nas Forças Armadas, e aí, claro, depois que ele fez esse episódio, ele perdeu o apoio da rede de televisão, ele perdeu o apoio da Marinha, que cedia cenários e ambientação, e, enfim, todo o equipamento para eles filmarem a série, e a partir dali, meio que selou o destino da série, ela acabou cancelada depois de uma temporada apenas, e tudo bem, abriu o caminho para a Jornada nas Estrelas, e aí o Roddenberry falou, bom, agora, num ambiente futurista, eu vou conseguir contar essas histórias de forma muito menos controversa, tanto é verdade que a Balance of Terror foi muito bem recebido pela NBC, os executivos gostaram muito do episódio, perceberam a sofisticação da história e tal, e a NBC pagava uma taxa fixa por episódio, então, se ele estourava o orçamento, o problema era da produtora, o problema era da Desilu, não da NBC, então, para eles, foi só uma história incrível que eles tiveram o privilégio de exibir. Quem dirigiu esse episódio foi o Vincent McEvitt, que era um diretor de confiança do Gene Roddenberry, já havia trabalhado com ele nessa série anterior, que ele havia criado, O Tenente, ele fez, se não me engano, cinco episódios em O Tenente, e foi chamado para dirigir este episódio, um episódio especialmente, digamos, preocupante, porque ele tinha um escopo tão grande, que podia sair muito caro, ele, de fato, apesar de toda a experiência do McEvitt, ele acabou atrasando em meio dia o tempo que foi usado para filmar, ele foi projetado para ser filmado em seis dias, acabou com seis dias e meio, essa foi uma das coisas que ocasionaram um estouro no orçamento, mas, evidentemente, foi a menor das coisas, o que realmente tornou tudo muito complicado, é a quantidade de atores contratados para o episódio, atores que têm fala, que custam mais, quantidade de efeitos visuais presentes no episódio, quantidade de cenários novos, tiveram que construir essa ponte da nave Romulana, que é um... ela tem uma ambientação de submarino mesmo, tem até uma espécie de um periscópio no meio da ponte, para justamente mostrar a analogia, de onde nasceu a analogia do episódio, a disputa entre um navio na superfície do mar, e um submarino que a gente não pode detectar, inclusive os tiros da Enterprise, que são descritos como phasers, são descritos como se fossem cargas de proximidade, porque a analogia era essa. Então, os phasers da Enterprise, curiosamente, não se comportam aí neste episódio, como eles normalmente se comportam, e normalmente são usados. Eles parecem mais com torpedos fotônicos, do que com phasers propriamente ditos. Aí você pergunta, bom, mas então por que não usaram torpedos fotônicos? Bom, a verdade é que neste momento da série, eles não tinham nem inventado os torpedos fotônicos ainda. A Enterprise tinha phasers, e eles usaram os phasers, mas usaram nesse modo de cargas de proximidade, uma modalidade de disparo diferente. E outra coisa que aparece neste episódio, e nunca mais volta a aparecer, é toda a cadeia de ações para a Enterprise disparar. A impressão que dava antes e depois, é que simplesmente o cara no console lá de navegação, ou do piloto, apertava um botão e disparava o phaser e acabou. Aí nesse episódio eles mostram um intrincado processo, em que há comunicação dentro da nave, para que todo mundo faça sua função e os phasers sejam disparados. Isso vai ser esquecido depois desse episódio, mas aí funcionou bem para construir o drama, na disputa entre as duas naves, e esse é um episódio que vale a pena justamente pelo drama, pelo que ele carrega, esse embate entre o Kirk e o comandante Romulano, a angústia do Kirk, de ter que, de repente, iniciar uma guerra interestelar, que não é uma coisa trivial, você começar uma guerra, e ele se sente oprimido por isso. Tem um diálogo muito bonito, em que o Dr. McCoy tenta defendê-lo, e tem toda essa subtrama do casamento, que acaba não se realizando, porque o tripulante que ia casar com a Angela Martini, essa personagem que foi interpretada pela Barbara Baldwin, que era a mulher do Joe Dagosta, que era o chefe de elenco da série, mostra esse drama da morte, da batalha, um episódio que realmente funciona muito bem em muitos níveis, e ajudou a criar uma marca para a jornada nas estrelas. e ajudou a criar uma marca para a jornada nas estrelas.